Itapevi, hoje o assunto é sério e de extrema importância. A Defesa Civil do Estado emitiu alerta de tempestade e rajadas de ventos intensas para este sábado e domingo. As rajadas poderão variar de 60 a 80 km por hora, podendo chegar a 100 km por hora durante a chuva. Itapevi terá 25 mm de chuvas, segundo o Climatempo. Recomenda-se precaução, evitar áreas com muitas árvores e buscar abrigo se necessário, longe de postes e fiações elétricas. Não deixe objetos soltos nas áreas externas, como móveis ou utensílios. Confira se eles estão devidamente guardados, para evitar algum tipo de dano material ou acidente. Consulte sempre canais oficiais, para informações confiáveis. Fique atento às nossas redes sociais para mais informações. Estamos de prontidão. Nossas equipes do Demotran, SAMU, Defesa Civil, Guarda Municipal e Limpeza Urbana já estão em alerta para possíveis ocorrências. Em caso de emergência, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 4142 1019 ou GCM pelo 153 ou 199. Caso falte energia, ligue para a Enel 0800 7272 196, opção 2. A Prefeitura segue trabalhando para manter você em segurança.